Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Plane em Alta e hoje um vídeo bastante especial, estou trazendo um programa que eu faço lá na twitch.tv barra Diário Plane em Alta aqui para o canal em uma forma aí de conteúdo semanal para vocês. Então esse aqui é o novo quadro do Diário Plane em Alta, o Montando Seu Commander. Na verdade o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar algumas listas ou alguns commanders com os subs lá da Twitch e vou montar ou analisar ou tentar fazer algumas melhorias em cima desses commanders. Então se você é nosso sub lá na Twitch, está rolando uma listinha lá no nosso grupo secreto de WhatsApp apenas para subs onde você pode botar seu nome e também o nome do commander ou estilo do commander que você quer montar se você não tiver um comandante na cabeça, mas quiser montar alguma estratégia específica você pode anotar lá na listinha e eu toda semana vou fazer uma votação aberta nas redes sociais no Twitter e no Instagram, então se você não segue nossas redes sociais tem tudo aí na descrição, siga a gente lá e aí você pode votar também qual commander você quer ver aqui no canal, beleza? No commander de hoje, o nosso amigo Godrock, que é um sub do canal há bastante tempo ele pediu para a gente fazer um commander da Ayula, sim, commander de ursos mas antes da gente ir para esse commander, antes da gente ir para essa análise, para essa montagem de deck eu queria dizer para vocês que essa série aqui só está acontecendo por conta da nossa parceria com a Liga Magic sim, a Liga Magic, o maior site de marketplace de Magic The Gathering do Brasil está com uma parceria bem legal aqui com o Diário Plano em Alta, apoiando esse projeto e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais se vocês forem fazer qualquer compra na Liga Magic, e é muito bom porque lá eles têm Liga Segura vocês vão ver aqui que a gente vai montar o deck e a gente já consegue comprar a lista toda nas melhores lojas e com os preços mais baratos para a gente e ainda conseguir cupons para participar de vários sorteios que tem semanalmente, mensalmente aí na Liga Magic, então se vocês quiserem participar, ganhar o dobro de cupons nas suas compras basta vocês utilizar o código PLANINALTA, é isso, muito simples, PLANINALTA na compra e vocês vão ver aí, vão ganhar aí o dobro de cupons muito obrigado Liga Magic, eu indico muito o site deles porque além de vários artigos muito bons lá, também é muito bom para você fazer essas pesquisas de cartinhas, de preço, de lojas, é muito legal de verdade agora, sem mais enrolação, vamos lá para essa montagem de Commander que eu tenho certeza que muita gente está muito animada e quer assistir estamos aqui com o Commander da Ayula, que o God Rock mandou para a gente ele chamou o deck dele de Can You Bear This? muito bom, muito criativo o que é Ayula? gente, Ayula é uma criatura lendária do tipo urso que foi lançado ano passado, não sei quando você está vendo esse vídeo mas foi lançado em 2020, na coleção, mentira, não foi em 2020 não foi em 2020, foi em 2019, meu amigo 2019, faz tempo, é isso 2019, na coleção Modern Horizons ela foi lançada, e ela é uma carta muito legal, né porque ela é uma criatura lendária que veio para a galera que ama essa tribo aí o urso, que é uma tribo icônica do Magic e ela representa muito isso, porque antigamente, por causa dos ursos cinzentos a gente chamava qualquer criatura que custava 2 e era 2 barra 2 de urso principalmente se ela não tivesse habilidade nenhuma, né então a gente costumava chamar essas criaturas de urso e a Ayula é a rainha entre os ursos, né que tem a habilidade de toda vez que outro urso entrar em campo de batalha sobre o seu controle você escolhe um ou coloca dois marcadores mais um mais um no urso-alvo ou você faz com que o urso-alvo que você controle, que você controla lute com uma criatura que você não controla então a gente já tem aí bem claro o que que é o deck o deck é um deck tribal de ursos onde você tem duas mecânicas ali muito específicas, né a mecânica de marcadores e a mecânica de lutar então assim, o primeiro passo é um deck monogreen o verde, ele costuma ser uma cor que tem umas cartas muito roubadas no Magic então dá pra gente tentar abusar de umas cartas muito fortes que tem no verde então o fato dele ser monogreen não vai fazer com que ele seja um deck fraco né, só porque ele é de uma cor só mas a gente tem que entender que a tribo de ursos não é uma tribo que, nossa, quantas cartas de urso maravilhosas e fortes e absurdas de roubada tem não, não é então tendo isso em mente, o que que o Godrock quer montar aqui ele quer fazer um deck for fun e com um budget bem acessível a gente vê que ele partiu de um deck que hoje no menor da liga tá valendo menos de 180 reais tá mais barato do que muito deck pré-montado de commander, né inclusive, ele me falou que ele montou esse deck baseado em cartas que ele já tinha então ele não comprou nenhuma dessas cartas ele simplesmente abriu a pasta dele e montou esse deck de Ayula que é inclusive uma coisa que eu recomendo muito pra quem já joga Magic há um tempo pra quem já tem uma pool de cartas e quer começar no commander e não sabe como cara, eu comecei assim, muitos amigos meus começaram assim pega um comandante, uma criatura lendária que você gosta vê aí cartas, né, cores que você tem bastante cartas e cara, monta um commander com o que você tem, sabe o importante é você dar o primeiro passo ou se você é um jogador novo, uma jogadora nova e não tem muitas cartas de Magic eu acho que também o mais indicado seria você adquirir um produto selado lembrando que você consegue comprar produto selado também na Liga Magic, tá só lembrando bem, então a gente já sabe que o budget dele é baixo ele partiu desse budget de 180 mas com cartas que ele já tinha e o que ele me informou é que ele quer montar um deck não precisa ser um deck ultra powerful ou seja, vai ser um deck ali que ele vai ficar num power level mediano bem mediano mesmo, entre 5 e 6 se você não sabe avaliar power level do seu commander a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso então vamos tentar manter um power level mediano ele vai conseguir jogar com decks pré-montados vai conseguir jogar com outros decks também não muito fortes mas ele vai manter uma coerência vai ter, obviamente, formas de vencer o jogo as famosas win conditions, né então ele vai ter uma sinergia ele vai ter uma consistência a gente quer deixar o deck minimamente legal de se jogar, de se pilotar e o budget dele pra melhorar esse deck é de 150 reais então a gente tá partindo de uma lista de 180 e a gente tem 150 reais pra melhorar esse deck e aí, vamos ver analisando assim de primeira vista eu já tenho um ponto a criticar, né ele tá fazendo um deck de ursos um deck tribal um deck com apenas 22 criaturas então isso me deixa um pouco com o pé atrás porque todos os decks os meus decks de criaturas eu tenho muitos commanders tribais, né eu não faço com menos de 30, sabe é muito difícil meus decks de tribais onde criaturas importam, né ter menos de 30 criaturas aí você vai falar não, mas eu tenho um tribal é, CEDH gente, calma, calma eu estou falando normalmente um deck de criaturas você tem que ter muita criatura e obviamente a gente vai ter que analisar aqui também o que que tem sinergia, o que não tem o que que é urso vale a pena botar qualquer urso? acho que não mas vale a pena botar uma criatura que não seja um urso só por causa da habilidade dela? se for uma habilidade muito boa vamos dar uma olhada então a gente começa com a Intrusa das Madeixas que é uma carta que eu acho que pra um deck budget ela é bem ok ela vai te criar 3 fichas de urso que é o que você quer, né ter bastante urso na mesa eles vão entrar, vão ganhar marcador vai fazer fight-tack se a sua Ayula estiver na mesa e toda vez que ela causar dano de combate você pode sacrificá-la e destruir um artefato encantamento é ok justamente porque no comando você tem muito artefato encantamento e ter destruição de artefato encantamento é interessante Cariátide é uma carta que eu não gosto muito porque existem vários tipos de Dorcs o que é um Dorc? é aquela criatura que vira e gera mana só que ela acaba sendo uma carta ok porque se você controla uma criatura com 4 ou mais de poder vai gerar 2 manas verde então é bem ok, vale bastante a pena filhote de urso é ok, é urso mamãe urso ok eu vou meter as cartas que eu não gosto, tá galera? o Morfoloid é um urso, né afinal de contas Morfoloid é todo tipo de criatura mais um urso o Vandala é ok também por conta da habilidade dele de quando poder exilar, né uma criatura do cemitério e exilar um card de artefato encantamento mais uma remoção pontual imposto toda a linhagem mais ou menos o Lodo uma criatura que não é urso é Lodo mas ele quando entra em campo de batalha coloca o marcador mais um mais um na criatura que você controla e toda vez que ele ataca você coloca o marcador mais um mais um em cada criatura atacante com o marcador mais um mais um então ele tem sinergia com o deck vale a pena deixar? vale a pena Rishikar é uma criatura que quando entra bota o marcador e as criaturas com o marcador adicionam mana vale a pena? não é urso vale porque cabe na sinergia sabe da evolução? prolifera quando um terreno entre campo mesma coisa é sinergia ursa da cicatriz é urso urso pardo é urso é muito flavor então é uma carta passível de ficar passível de tirar urso pardo é de viver é urso e tem uma habilidade legal encantador de férias de feras não é urso mas toda vez que você conjurar uma criatura você compra uma carta tá aí coisas que você precisa se importar principalmente deck de criatura compra a carta quanto mais você compra menos você fica ali é menos você se dá o risco né de tomar uma global perder todas as suas criaturas e perder o jogo por quê? putz fiz 4 ou 5 criaturas tomei a global pô eu baixo um criatador de feras baixo mais uma criatura e já tô comprando já tô refazendo minha mão eu não gosto dessa carta tá é eu 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 vi especificamente que o deck do god como é um deck que ele fez com cartas que ele tem ele só tem 4 florestas de nevada no deck o urso né quando ele o espírito de aldergaard quando ele entra você pode procurar por um terreno nevado né colocar na sua mão ele não vai te rampar já tem um ponto aí porque o interesse é de quando o terreno entra direto em jogo mesmo virado mas ele vai botar na sua mão e ele vai ganhar mais uma zero pra cada outra permanente de neve se ele só vai ter 4 terrenos num deck de 100 no 99 no caso esse urso aí cara não vale a pena deixar só por ele ser urso é uma habilidade muito fraca mesmo sendo um deck budget dá pra gente colocar coisas melhores guardião das clareiras é ok é metamorfo ou seja, é urso e tem a habilidade de botar marcador a jurada é ótima quando entra em campo de batalha você compra uma carta pra cada criatura com marcador então puxa a pessoa você faz com 4 manda você compra 2, 3, 4, 5 cartas é vigor eu acho ótimo né não é um urso também mas é custo 666 atropelar e todo o dano que seria causado a outras criaturas que você controla você previne e coloca aquela quantidade de marcador cara é absurdo muito forte agora aqui tem um ponto tá kogla é uma carta muito boa muito forte mas é aquilo que eu falei vale a pena botar esse cara aqui no deck só pela habilidade dele eu acho que a gente não tem necessidade de botar o kogla se ele não quiser tirar também não acho nenhum absurdo mas eu não colocaria o kogla porque eu acho que ele não tem nenhuma sinergia com o deck ele só tem uma habilidade boa sabe questão de devolver o humano pra mão você até pode se aproveitar dos seus metamorfos que também são humanos mas sinceramente eu não colocaria o kogla nesse deck é uma carta muito boa mas eu tiraria porque eu acho que tem outras coisas que sinergizam muito melhor aqui a gente tem um ponto ele colocou o primordial silvestre gente essa carta é muito boa só que ela é banida no commander mesão então infelizmente a gente vai ter que tirá-la de qualquer jeito e por último o terastodonte 9,9 quando ele entra que é o de batalha você pode destruir até 3 permanentes alvo que não seja de criatura e pra cada permanente o colocar no cemitério o controlador bota uma ficha 3D de elefante cara é simplesmente o bicho custa 8,9,9 quando entra quebra 3 permanentes é muito forte é um elefante não é urso não tem sinergia com deck mas é uma remoção e você precisa de remoções então acho bem ok só que 22 criaturas gente é muito pouco ele botou 5 planeswalkers eu particularmente acho 5 planeswalkers muito mas cara os planeswalkers verdes tem uma peculiar de ser muito roubados então assim o Jian Yung não é tão forte mas ele sinergiza muito bem com deck a Vivian deixa ele fazer as criaturas com lampejo o Garruk vai botar Tolkien vai comprar carta a Nissa vai fazer gerar uma mana verde adicional ainda vai poder botar marcador mais um mais um nas suas florestas no terreno na verdade nem na floresta no terreno e a Vivian ela deixa você olhar o topo do Grimora a qualquer momento e você pode conjurar a mágica do topo de criatura fora as outras coisas que ela faz também são absurdas então são 5 planeswalkers muito fortes só que talvez seja um exagero isso aqui eu particularmente diria pra ele God joga com deck o que você o que você achar que não tá rodando você tira se você achar que tá rodando deixa então como são cartas que ele já tem né é da pool dele então tudo bem ter elas no deck de mágica vamos lá força primal eu acho ok tá eu não vou falar o que faz cada carta senão esse vídeo vai ficar muito grande gente eu sei que pode ter gente que tá assistindo esse vídeo lavando uma louça etc e tal mas qualquer coisa dá uma pausa se você não conhece a carta e ler ela mas algumas cartas eu vou falar o que faz outras não principalmente quando forem cartas muito conhecidas mas eu peço desculpas que é pra esse vídeo não ficar extremamente gigante e exaustivo auspício silvestre eu não colocaria nesse deck tá não vale a pena na minha opinião num deck budget você ter uma carta que busca um terreno qualquer se você não tiver um terreno muito bom pra buscar tipo sei lá uma caverna das almas que deixaria seus ursos não poderem ser anulados e você vai botar essa mana esse terreno na sua mão se fosse pra botar direto em jogo valeria a pena eu acho que pra pegar pra botar na mão eu acho que não vale a pena dá pra trocar por outras cartas carneirada é ok é uma mágica instantânea e ela funciona bem com esse deck com a sinergia crescimento exuberante esse é o exemplo custa 2 você procura o terreno básico coloca no campo de batalha então você tá rampando o auspício você não está rampando mordida da rábica não gosto ah Thiago tem a sinergia com o baralho de ter luta cara não gosto é um feitiço no commander é muito fácil dos seus oponentes burlarem esse tipo de jogada seu com máscaras instantâneas até mais baratas do que mordida da rábica não gosto eu tiraria salvação do druida eu também não gosto pode ser uma máscara que você vai ser vai ser muito boa em momentos específicos de jogos mas ela no geral não vai ser uma máscara muito boa eu preferiria por exemplo intervenção heróica muito melhor do que essa na minha opinião mas é uma carta que eu tiraria soltar o bestiário eu também não sou fã alcance de kodama ok ramp asas quebradas é um ponto aqui que eu digo eu não gosto dessa carta mas pelo deck ser budget eu não acho nenhum pecado você botar essa carta no deck porque é um deck budget gente então é uma carta que vai destruir artefato que eu também estou criatura com voar você sempre vai ter isso no commander sempre então é honesto tê-la chamada inspirador aqui pra mim é god desse deck cara você vai comprar uma carta pra cada criatura com marcador mais uma azul e ainda dá indestrutível pra essas criaturas maravilhosa maravilhosa uma cartinha incomum escalar as alturas eu também não gosto mas eu não tiraria de cara mas eu não gosto mas se eu precisasse de um slot ali qualquer pra botar uma carta melhor eu tiraria ela estorrar é mais um ramp ok fera interior é muito ok é uma staple do verde se você tá jogando de commander verde principalmente mono green cara fera interior é uma ótima opção pra você harmonizar vai te fazer comprar três cartas tem coisas melhores o que eu falo é o seguinte se você tem uma carta que vai te fazer comprar três que no caso não é três é duas porque você usou uma carta pra comprar então você tá só repondo essa carta comprando mais duas é um efeito só eu trocaria ela por uma carta que faz o efeito por exemplo uma carta que faz o efeito todo turno de comprar todo turno você compra todo seu turno ou toda vez que você faz alguma coisa você compra uma carta e fosse uma permanente mas também acho honesto tá nada surto de mata vasta vai rampar e se você reforçar vai dar marcador dois marcadores mais ou mais um pra cada criatura eu acho ok ainda mais pra decks que vão gerar muita mana trilha de imigração mesma coisa ramp está no desespero pode reciclar retorno fala bravo também é uma carta ótima pra esse tipo de deck também pode comprar muita carta ou pode ser um finisher dando mais três mais três pros seus bichos briga titânica ao contrário da mordida rábica que tem o mesmo efeito ela é instantânea então assim apesar de eu não gostar muito desse tipo de carta no commander novamente como é um commander budget esse tipo de carta pra mim é ok se ela for instantânea e por último Genesis Storm é uma carta que eu falei com o God que eu acho que é uma carta que pode ser muito boa mas às vezes também não tão boa como é um deck budget você não vai ter cartas que vão ter alto impacto quando eu entro em campo de batalha mas vai ter momento que sim se você tiver uma carta específica na mão quando entra faz uma coisa muito absurda ou algumas cartas no top seu deck que também fazem alguma coisa muito absurda e aí é bom a gente pensar no que a gente vai querer colocar nesse deck pra essa carta ser melhor essa carta pode ficar e aqui cara nos artefatos eu acho que ele pecou muito botas de pele gerou uma ótima alternativa a Grevas Fascante a Grevas Fascante ela faz a mesma coisa só que equipar zero e tá quase 20 reais em muitas lojas é... putz botas tá menos da metade desse valor então é muito ok se quiser botar uma Grevas junto com essa bota eu também acho bem ok Diamante de Limo é uma carta que particularmente eu acho que só entra se for realmente deck budget porque é... o... o Cinete Arcano por exemplo porque uma cartinha nova que é 2 de mana entra em pé e gera mana de qualquer cor é... eu acho que é muito melhor né porque gera em pé já pode gerar mana entra em pé já pode gerar mana no mesmo turno então esse aqui é você quer deixar ele budget é esse cara aqui você quer melhorar um pouquinho é... Cinete Arcano escudo espelhado eu não gosto apesar de dar resistência magia pra criatura eu não gosto máscara de AVC é a mesma coisa da resistência criatura mas eu também não sou muito fã esse brasão de ringhardt cara eu li algumas vezes essa carta se você sabe que carta é essa bom se você não sabe depois dá uma olhada essa carta aqui não faz o menor sentido nesse deck nenhum dos dois lados ela tem dois lados um ela é uma criatura deus outro é artefato lendário não faz sentido nenhum dos dois lados suprimento de reserva ele é uma carta que também é muito cara você pensa ah um custo 2 vai entrar em campo de batalha vai comprar uma carta e depois você vai pagar 2 estourar e vai comprar outra carta cara tem muitas outras cartas que entram ficam em jogo você vai pagar um pouco a mais? vai você vai pagar pra comprar carta? vai mas a carta é que vai ficar no jogo pra sempre então você pode comprar a carta o quantas vezes você quiser ou puder e por último aqui de artefato espada da vingança cara não gosto sinceramente ela vai dar mais dois mais zero iniciativa vigilância atropelar ímpeto cara você não tem uma criatura tão absurda que você quer dar ok até tem mas eu acho que dá pra colocar muita coisa melhor no deck e aí por último os encantamentos né o face do mangusto ela vai dar vai dar um famoso manto pra sua criatura a única coisa que eu respeito essa carta no deck é porque quando a criatura morre quando esse encantamento é colocado no cemitério do campo de jogo você pode devolver pra sua mão então ela vai ser uma coisa que sempre vai voltar pra sua mão se destruir a criatura se a sua criatura tomar a global né porque não pode como a sua criatura tem proteção não pode ser alvo de mágica e habilidade os seus oponentes não vão poder dar alvo pra matar ela mas se você precisar bloquear por desespero ou se tomar a global e ela morrer essa carta volta pra mão então é um recurso que nesse caso eu acho que vale a pena agora temporada de crescimento não faz o menor sentido nesse deck a gente não tem muita carta que dá alvo nas nossas criaturas a ascensão do senhor das esferas maravilhosa eu acho que é um dos uma das win conditions do deck uma das peças de win conditions do deck crescimento da hydra já não gosto tem muita sinergia com o deck mas é aquilo matou a criatura acabou perdeu 2 pra 1 horrível não gosto ela elemental é muito boa mas sinceramente será que as nossas criaturas elas vão entrar em campo de batalha e depois vão receber marcadores será que a gente tem a quantidade boa de criaturas com poder igual superior a 3 pra entrar em campo de batalha e comprar carta eu acho que não pelas contas que eu fiz no jogo no deck ainda mais que um deck com 22 criaturas eu tiraria o elemental tem outros encantamentos melhores no verde do que esse mas da de colossal é ok inclusive esse é um encantamento melhor do que o elo não teria problema em ter os dois no deck não teria problema nenhum mas nesse caso uma majestade é um exemplo de uma carta que eu acho ok pra boa no deck no índice da manutenção se você encontrar uma criatura com poder igual superior a 4 compra uma carta então toda manutenção você tendo uma criatura com poder 4 você botando o marcador o tempo todo você vai comprar carta sombra de cobra não gosto vai encontrar a criatura vai dar mais ou mais um a única coisa boa dessa sombra de cobra é o totem armor que aí enfim a sua criatura se morrer se for destruída você destrói o totem e a criatura fica e o projeto cardeão mais uma recursividade de comprar carta e aí aqui acho que terreno é uma coisa dá pra gente dar sugestões mas ainda é uma coisa muito particular e também depende de muitas outras coisas eu acho que o principal é a gente dar uma olhada aqui no deck eu fiz umas alterações tá galera eu fiz umas alterações e umas sugestões e aí na minha alteração na minha sugestão o deck ficou dessa forma aqui ó você vê que a gente deu uma crescida aqui de 178 a gente foi pra 165 porém a gente não gastou nem 100 reais ou seja das sugestões que eu dei pra ele de saída do deck e de entrada a gente tem aí sobrando quase 50 reais pra outras cartas que a gente quer colocar e tem umas cartinhas aí que eu acho que são muito boas pra colocar ó primeiro vamos dar uma olhada nas criaturas que entraram né esse cara aqui homem urso wear beer cara wear beer beer é cerveja custo 2,1 vira adiciona uma mana se tiver no threshold ou seja 7 ou mais cartas cemitério ele ganha mais 3 ou mais 3 cara humano urso druida tipo gera mana é um dork urso o que a gente quer mais da vida nada é isso que a gente quer ó cara urso capa cinzenta custo 2,2,2 beleza tem vários ursos que são custo 2,2,2 esse cara tem flash então imagina você tá num combate alguma coisa acontecendo só a Iula tá na mesa e de repente você vai perder uma criatura você faz o os capa cinzenta no flash ele entra você pode botar marcador você pode lutar então é um truque de combate muito bom se você tiver a Iula em campo é andarilho dos reinos gente custo 3,2,3 uma cartinha nova de Kaldrein morfoloide todos os tipos de criatura quando ele entra em campo de batalha você escolhe um tipo de criatura urso você pode olhar o topo do seu grimório a qualquer momento e você pode conjurar mágica do tipo do tipo da criatura escolhida do topo do seu grimório então cara recurso né color of the claw essa carta é maravilhosa custo 3,2,2 ela é um elfo só que quando ela entra em campo de batalha você coloca uma ficha 2,2 de urso no campo de batalha pra cada não token ou seja cada criatura que não seja token que foi colocada no cemitério no seu campo de batalha esse turno pô tu tá lá com 5 bichos na mesa o cara veio global destrói tudo beleza 5 bichos pro cemitério antes de terminar seu turno pum color of the claw com flash custo 3,2,2 5 fichas de urso na mesa cara lindo 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 demais vamos ver vamos ver deixa eu dar uma olhada aqui garra cruenta mano como que o god rock não pensou nessa carta gente garra cruenta ele custou 4,4,3 urso as mágicas de criatura com poder igual superior a 4 custam 2 a menos cara toda vez que ele ataca cada criatura que você controla com poder igual superior a 4 recebe mais um mas o que é atropelar esse cara é uma máquina tem que ter um deck nem é tão caro assim 3 reais então tipo é uma edição muito ok renata renata não é uma criatura urso e ela é até uma carta que eu acho que é passível de não se colocar no deck sem problema só que poxa cada outra criatura que entrar no campo de batalha entra com o marcador mais um mais um então convenhamos que vai ser uma carta com muita sinergia com o deck mais uma carta pra dar marcador beleza ruxa gente 4 custo 4 4 4 quando entra em campo de batalha ou ataca devolve todas as criaturas que não tem habilidade do seu campo de batalha pra sua mão não tem assim uma porcentagem alta de criaturas sem habilidade no deck a gente acabou preferindo não usar tanta criatura urso urso no deck só que ele tem uma outra habilidade que é as criaturas que não tem habilidade ganham mais um mais um fichas fichas não tem habilidade então todas as suas fichas esse deck faz bastante ficha vão ter mais um mais um e você pode fazer com criaturas sem habilidades causem dano de combate como se não fossem bloqueadas então cara pelo amor de deus sabe você tá batendo ali com 5 fichas 4 4 3 3 e todo dano vai na cara do seu oponente não tem como ele pode bloquear porque não vai fazer diferença urso do rio cara island walk travessia de ilha seus oponentes que gostam de jogar de azul não vão poder bloquear o urso do rio bota todos os marcadores ali nele e só bate aí o ânimo já tava regal force é compra de carta que você quer por que não pagar 7 manas 5 e 5 comprar uma carta pra cada criatura verde que você controla sei lá compra 3 4 5 6 cartas o céu é o limite regente arrasadora de inimigos gente essa cartinha ela tem muita sinergia com o deck custo 7 4 5 voar quando ele entra no campo de batalha você pode fazer com que ela lute contra a criatura alvo que você não controla beleza beleza toda vez que uma criatura que você controla lutar coloque dois marcadores mais um mais um nela no início da sua próxima etapa final cara todo urso quer dizer toda vez que entrar um urso você pode fazer com que ele lute e aí ou outro urso outro urso lute e aí no final do turno vai botar dois marcadores mais um mais um nele e já viu né exponencial aí pioneiros do arrasamento final essa eu gosto de dizer que é a cartinha budget alternativa pro Katerruf Behremoth obviamente que ela tá um pouquinho longe de ser tão bom quanto ele até porque só você ver o valor dos dois pra você entender a diferença é mas gente custo 5 6 7 8 7 7 vigilância atropelar e ímpeto quando entra em campo de batalha outras criaturas você controla ganham mais dois mais dois vigilância e atropelar até o final do turno é pra fechar jogo essa carta beleza é pra fechar jogo não mexemos nos Planeswalkers as mágicas aqui deixa eu ver quais as mágicas que eu trouxe pra dentro viu que eu tirei algumas aqui né queda monumental custo 4 instantânea como custo adicional você sacrifica uma criatura você compra cartas igual o poder da criatura sacrificada e ganha vida igual a resistência cara você nem precisa fazer isso ativamente tipo assim putz sei lá quero ganhar vida e comprar carta vou matar minha criatura não sei lá você vai tomar uma global você vai alguém vai querer matar uma criatura sua muito forte mano queda monumental você sacrifica a tua criatura que tá sendo alvo ou que vai morrer de qualquer forma compra um monte de carta ganha um monte de vida maravilhosa aqui nada mudou foi só essa então que eu utilizei que eu botei pra dentro aqui ó artefato vocês veem que tem muito menos né bota de pele ligeira o diamante continuou bestiário do vivideiro gente lembra que a gente tava falando lá daquela cartinha custo 2 da mochila que entra e compra a carta paga 2 vira ela sacrifica e compra outra bestiário é custo 3 1 a mais no início da manutenção videnção pronto acabou ela todo tudo vai te dar uma videnção e toda vez que você conjura mágica de criatura você pode pagar uma verde se fizer isso compra o card você vai pagar 1 a mais pra cada criatura que você vai fazer pra comprar uma carta você faz uma carta compra uma carta faz uma criatura compra uma carta faz uma criatura gente é muito bom o bestiário do vivideiro eu amo essa carta ornamento dos vinculadores a mesma coisa por que que você vai ter uma carta custo 2 que vai entrar em campo te dar um draw você vai pagar 2 vai sacrificar vai te dar outro draw você pagou 4 pra dar 2 draws ok ok esse aqui você vai pagar 3 você vai ter um um rampzinho né ela é um artefato que gera mana de qualquer cor e você vai pagar 4 e cada jogador controla um um ornamento dos vinculadores que compra uma carta ah Thiago mas se meu oponente vier pô se meu oponente vier toda vez que ele ativar o dele você vai comprar também então vida que segue show de bola nexo do bosque das máscaras blá 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 eu não gosto de nenhuma carta que tem o nome nexus já me dá um nervoso um tremelique por dentro mas gente olha essa carta custo 4 todas as criaturas que você controla são todos os tipos de criatura então a partir desse movimento todos os seus bichos são ursos todos o mesmo é é pras mágicas que você controla também que não estão em campo de batalha e as criaturas que não estão que você controla que não estão no campo de batalha então cara todas as criaturas vão trigar a Iula você paga 3 vira coloca um um token né de shapeshifter 2 barra 2 no jogo com changeling ou seja você vai pagar 2 3 vira coloca um urso em campo você pode fazer isso a qualquer momento porque é uma habilidade e ele já entra podendo fazer isso só vai ser azul não vai ser verde mas tudo bem isso aí eu acho que nem faz diferença pro deck cara sensacional essa carta nesse deck face de mongusto ficou sensação ficou influência de Iula gente eu não posso ter um deck de Iula se eu não tiver o encantamento da Iula custo 3 você descarda um card de terreno e cria uma uma ficha de urso olha quanta coisa você pode fazer se você tiver a Iula em campo você descarta o card de terreno faz um urso bota token outro que tá batendo então faz um outro urso lutar que tá gigante e tal e aí o teu oponente tá te batendo com o bicho voar e você não pode bloquear o bicho voar agora você tá batendo no bicho voar o bicho morreu cara esse encantamento é muito bom levante de garroque custo 3 quando entra em campo de batalha se você controlar a criatura com poder igual ao super a 4 compra um card então ele já comprou um card quando entrou as criaturas que você controla tem atropelar não importa o poder todas as suas criaturas tem atropelar e toda vez que eu acredito com poder igual ao super a 4 entra em campo de batalha compra um card essa é uma carta ótima eu vou falar uma coisa mas eu acho que ela ela é até um exagero porque eu acho que essa é uma carta maravilhosa pra decks budget né mas eu particularmente acho que até pra decks que não são budget essa carta pode ser muito boa também tá não sei se eu tô exagerando não mas eu acho que não deixei a majestade ali vale dos ursos essa cartinha é um achado gente é um achado e se eu fosse vocês eu não sei se essa carta a wizard nunca reprintou essa carta ela só tem dessa coleção aqui que se eu não me engano acho que é a odisseia se eu fosse vocês ficavam ligados se vocês quiserem montar deck de urso ou deck até mesmo deck de ficha né é um encantamento de custo 3 você paga 2 remove né 2 cartas de seu cemitério e coloca uma ficha de urso é o mesmo esquema da yula só que a yula você vai descartar ó a yula você descartou 2 terrenos da mão botou 2 fichas aí pegou com com pegou o vale pagou 2 removeu esses 2 terrenos e botou outra ficha assim é muito boa se você achar que é um exagero talvez beleza pode não colocar mas eu colocaria os 2 no deck e o guardião e aí galera terrenos eu 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 sugeri algumas coisas primeiro tirei todas aquelas florestas nevadas porque não fazia nenhum sentido aqui a gente caiu pra 1 tá ao invés de 38 a gente vai jogar com 37 terrenos mas é uma coisa que também a gente tem que ver como que o deck vai se portar depois bastião de carne pra proliferar então proliferar então vai botar mais marcadores aí não tem o que falar caminho da ascendência essa é uma carta que pode ou não entrar o fato dela entrar em campo virada eu acho ruim pra esse deck que é monogreen mas o fato dela te dar uma evidência toda vez que você conjurar um urso eu acho muito bom então eu colocaria no meu deck enclave dos vinculadores paga 3 compa um card ative visualmente se tiver uma criatura com poder igual a super hero a 4 putz você vai ter então cara draw não vai faltar nesse deck né e aí os outros deixa eu ver aqui cara memo é oran reef a mata vasta vira coloca o marcador mais e mais um em cada criatura verde que entrou no campo de batalha nesse turno lembra aquela menina lá que entra com flash e bota token pra cada criatura que morreu aí o teu oponente é deu uma global morreu 5 bichos teu você vai lá faz a menina no passe ela entrou botou 5 tokens em campo você vira oran reef e bota o marcador em todo mundo e aí na volta você olha só você destruiu tudo azar o seu aqui agora você toma essa empurrada aqui desses bichos é pra cima de tu e se vira e por último ponte musgomosto eu acho que é stepple de todo deck verde de bicho tá ele quando entra em campo de batalha ele entra virado né e quando ele entrar você olha 4 cartas do topo você exila uma delas voltada pra baixo tá beleza beleza aí depois lá na frente você vai pagar uma verde virar e você pode jogar o card exilado sem pagar o custo de mana se as criaturas que você controla tiver um poder igual ou superior a 10 aí imagina você exila esse bicho aqui juntou 5 criaturas 2-2 5 criaturas 2-2 e aí turno 5-6 você vai lá e faz faz isso aqui sem pagar o custo de mana e aí você tá batendo 4-4 vigilância atropelar salgado você elimina alguém da mesa com certeza e aqui fica o maybe board lembra que eu falei que sobrou 50 reais no budget do god rock aí eu acho que eu deixo pra ele escolher algumas cartas aqui que eu acho que são muito legais que poderiam entrar no deck principalmente intervenção heroica eu acho que todo deck de criatura que tem verde eu acho que merece uma intervenção heroica mímico metálico é uma carta que eu não gosto muito acho que tem alternativas budgetes com custo de custo benefício muito melhor do que o mímico só que nesse deck acaba que como entra com marcador vale muito a pena cinete arcano já comentei tática sete sanas alguém sugeriu na live ela eu acho ok não acho must have mas eu acho ok ícone de ancestralidade eu acho ok também corneta do arauto eu acho ótima eu adoro essa carta eu já falei né eu tenho vários decks tribais e os meus favoritos tem a corneta do arauto então é uma carta que vai te fazer custar um a menos o tipo de criatura escolhido né do seu deck tribal e todo começo do turno você pode olhar o topo se for uma criatura da tribo você pode botar na mão é um card de vantagem né urso juvenwald se entrar em campo de batalha se uma criatura tiver morrido coloque dois marcadores mais um mais um é é é né é que ele é ok colosso camaleão familiar druídico agora essas duas cartas aqui as últimas eu acho que são duas cartas muito boas também todo deck verde de criatura meu eu eu só tenho um tá desculpa eu só tenho um deck verde de criatura que é meu fracos eu tenho o triunfo das hordas triunfo das hordas é maravilhoso gente é uma das minhas cartas favoritas do verde uma das minhas cartas favoritas do comando tem gente que vai achar muito mal caráter tem gente que não gosta dessa questão do infectar mas cara querendo ou não tá todo mundo tá todo mundo ali pra ganhar a gente quer se divertir quer eu não acho triunfo das hordas uma carta é mal caráter porque eu não acho que você ganha um jogo assim tipo do nada se você deixa o seu oponente fazer uma uma legião de criaturas na mesa e ele vai dar mais um mais um atropelar e infectar pra elas cara a culpa é de você que não controlou a borde a culpa é dos jogadores que não controlaram a borde não é como se o cara tivesse 100 criaturas na mesa 100 cartas na mão comprasse um triunfo das hordas e fosse ganhar o jogo concorda comigo? se não concorda deixa aí nos comentários por último Kamau uma cartinha que foi lançada há pouco tempo aí né na Commander Legends ele custa caro né custa 6, 7, 8 5, 5 mas ele faz meio que aquela função que a gente quer que é deixar nossas criaturas muito grandes no início do combate as suas criaturas ganham mais 3, mais 3 e atropelar os ursos 2, 2 viram 5, 5 e aí você pode ainda pagar 2 até o final do turno terreno alvo que você controla se torna uma criatura 1 barra 1 do tipo elemental com vigilância indestrutível e ímpeto então assim 50 reais eu iria pra esses dois caras aqui 50 reais que sobrou mas pode vir pra uma intervenção também e junto com o Sinete não acharia nenhum absurdo um corneta do Arauto também tá aí essa é a esse aí é a minha construção a minha ajuda e contribuição ao deck do God Rock inclusive eu já coloquei já listei todas as cartas que eu colocaria nesse deck aqui tá vendo já tá no a gente já tá no na o que que acontece você pode comprar por lista aqui então você clica aqui em comprar por lista você vai listando os cards que você quer você filtra por melhores preços qualquer idioma praticamente nova ou superior eu gosto de botar moderadamente usado eu acho que tem muita loja que tem que tem cartas MP que tem um estado muito bom eu não ligo tá é todas as lojas 4 estrelas ou mais você pode escolher suas lojas favoritas aqui também pra comprar é enfim vamos lá vamos pesquisar aqui pra gente ver tá aí vai levar um pouquinho de tempo até carregar tudo né mas você vai conseguir ter aqui a sugestão cara que algoritmo maravilhoso da Liga Médica sério você vai ter a sugestão aqui do de cada loja que você vai poder pegar então a maioria das cartas de uma loja só com os melhores preços vão entrar tudo ali naquela loja e aí pô a carta que só tem uma loja lá no interior do do caixampral você vai ter ela também lá mas você vai ter sempre a melhor sugestão do menor preço o que acontece é sim a gente vai acabar tendo algumas lojas que a gente vai pagar um preço maior de frete do que da carta mas cara isso já aconteceria de qualquer maneira se você se você fosse comprar pela loja diretamente então comprando aqui na Liga você já tem aí cada loja o melhor de cada loja os melhores preços as lojas mais próximas a vocês em um estoque maior e aí terminou confirmo finalizar a compra chega aqui e coloca planinauta é só isso guys planinauta validar código sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para a promoção da Liga simples quer ver aí os seus cupons minha conta cupons para promoções daqui pra frente você define forma de valor e é isso guys tá aí gente essa foi aí a nossa montagem de commander hoje o commander de ursos da Iula do nosso querido apoiador nosso querido sub god rock eu espero que vocês tenham curtido bastante esse commander aí eu acho que o meu público ele é em sua grande maioria um público mais casual o público gosta desses tipos de deck mais mais casuais mais divertidos que tem um pouco mais de tema eu particularmente gosto muito e lembrando todas as terças feiras na parte da manhã nós temos o nosso programa de montagem de commander lá na twitch.tv barra diário planilauta quer participar não quer perder quer assistir tudo ao vivo tem muito mais conteúdo do que a gente tem aqui nesse vídeo então assiste lá twitch.tv barra diário planilauta todas as terças feiras lembrando que tanto esse programa quanto esse novo conteúdo aqui no canal eles são apoiados pela Liga Magic o maior site de marketplace de Magic The Gathering do Brasil não esqueçam diário planilauta pra dobrar os seus cupons na hora de comprar é isso? tem alguma sugestão pra esse deck? deixa aí embaixo gostaria de ver algum deck aí seu ou de alguma outra pessoa algum deck que você tem curiosidade ser montado ao vivo e a gente trazer aqui pro youtube deixa nos comentários também eu vou ficando por aqui espero que você tenha curtido muito esse vídeo e até a próxima valeu